Vamos ao vivo novamente com Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. A gente fala agora de acidentes de trânsito, porque dois acidentes foram registrados ontem aqui em Três Lagos e o Alfredo traz as informações pra gente. Alfredo, é com você. Isso mesmo, Ana. Vamos começar aí por um acidente aonde uma mulher foi socorrida após sofrer uma queda na Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont. Por lá, a vítima estava em uma moto Honda Biz quando teve um mau súbito, acabou perdendo a consciência, desmaiando e caindo com a moto. Por sorte, ela não foi atropelada. O SAMU foi chamado. A polícia militar também foi ao local, fez o isolamento do local para o atendimento da vítima. A unidade de suporte avançado foi primeiro pra prestar os primeiros atendimentos pra vítima ao perceber que ela teria recuperado os seus sinais vitais, ali a consciência estava acordando. Ela foi colocada na unidade de suporte básico e levada para a UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde ficou sobre cuidados médicos. Já a unidade de suporte avançado foi para um atendimento de uma pessoa que estava passando problemas de saúde e precisava da unidade avançada para aquele atendimento médico prioritário. O caso foi registrado como queda de veículo em via pública e como não há violência, um sinal de violência, lesão corporal, o caso não será investigado pela polícia e a vítima agora é só se recuperar. O namorado acompanhou ela, o resgate, até a UPA, aonde ela foi atendida. E ali próximo da UPA, Ana, duas quadras antes de chegar na UPA, no bairro Jardim Carioca, uma colisão entre dois carros no final da tarde acabou deixando três pessoas ali com ferimentos leves. Duas crianças assustadas. Em um dos carros havia duas crianças e um adulto. No outro carro, dois passageiros. A forma dessa colisão não foi informada por um seguidor que nos enviou essas imagens, mas apenas que a colisão teria causado ali lesões nas partes. Conversando com os policiais militares que atenderam a ocorrência e também com os militares do 5º GBM que atenderam a ocorrência, os mesmos relataram que as vítimas estavam bem, não havia sinal de fratura, ninguém estava em estado grave e apenas foi feito ali o atendimento médico prioritário ali, primário, por conta do acidente, mas que ninguém precisou ser levado para o Hospital Auxiliadora ou o Hospital Regional, ficando apenas o susto e os danos materiais. Mas a gente fala agora de uma outra ocorrência registrada ontem, um carro foi furtado aqui em Três Lagoas, depois este veículo foi recuperado, este carro foi entregue como uma forma de pagamento de um programa sexual, Alfredo. É, Ana, essa história foi o que a moça contou, estava meio mal contada, então é uma história meio complicada, mas o boletim de ocorrência, ele começa às 12 horas de ontem, quando esse carro teria sido subtraído na frente de um supermercado, na Avenida Frito Miller, lá no bairro Santo André. A vítima relatou para a polícia militar, que foi chamada no local, que estaria dentro do mercado, teria deixado dois cachorros Poodle dentro do veículo, entrado para pegar algo rápido, e ao retornar não teria mais encontrado o carro. Foi feito rondas atrás desse veículo, Fiat Fit, mas não foi localizado esse ideia, perdão, veículo Fiat Ideia, esse carro não foi localizado, e no final da tarde, por volta de cinco horas, a polícia militar foi chamada para comparecer lá no Orestim, aonde esse carro teria sido avistado lá no condomínio Maria Meireles. Por lá, os policiais conseguiram falar com uma mulher que seria a pessoa que estava de posse desse veículo, e a mesma disse que não sabia que o veículo era furtado, que teria pego o carro após ter feito um programa sexual com um homem, o mesmo não teria dinheiro para pagá-la e teria dado as chaves para ela e dito para ela ficar com o carro como forma de pagamento até que ele conseguisse o dinheiro, como forma de garantia, até ele conseguir o dinheiro para pagar o programa sexual. A mesma disse que não conhecia esse homem que contratou o programa sexual, não sabia onde ele morava, não deu informações aonde a polícia conseguir localizar para esclarecer essa versão dela. Assim, a mulher foi levada para a DEPAC, aonde foi autuada por receptação. O carro foi recuperado, os animais também foram levados e devolvidos para a vítima, e o caso será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil. Ana.